Boa sorte para a audiência, Bruno. Ah, e não te esqueças de pedir a justificação para dar à Dulce. Tu não mudaste de ideias? Não, Kiko. E se tudo correr bem, o Marcos vai ser acusado de tentativa de violação? É que isto é a maior injustiça que eu já vi. Tu não tens vergonha? Desculpa. O teu irmão já me contou o esquema dessa Vera. Como apanhaste com o Marcos, ela agora diz que ele atacou. Para se vingar. Oh, mãe, eu vi o Marcos a forçá-la. Mas tudo bem, eu não tenho de explicar mais nada. Se tu preferes acreditar na versão do Kiko e do Marcos, estás à vontade. Eu vou andando. Boa sorte, Bruno. Obrigado, pai. Carmem, tu não podes. Se tens alguma coisa a dizer, escreve num livro de reclamações. Essa está muito boa. Oh, mãe, tu és a maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.